Pois é, minha amiga Sandra, eu vi! A Sandra, foi você, Sandra! Eu sabia que eu conhecia o nome daquela pessoa que comentou. Vamos falar um pouquinho sobre perfume de Gardênia. Eu acho que Levi não estará. Por que você diz isso, Guga? Deixa eu mostrar. Até printei teu comentário, Sandra. Só que eu não sabia que era você, não. Olha só. Eu não sabia que foi... Eu sabia que eu conhecia esse nome aqui no Instagram, mas ó. Em uma publicação na página do... É um vídeo sobre a peça perfume de Gardênia. A Sandra foi lá e meteu a boca. E perguntou. Aqui ó, um vídeo lá. Olha lá, Araceli Arambula. Aí a Sandra comentou. Era mentira que o William Levi ia estar. Isso foi horrível, decepção. E o Omar Produtor, que é o Omar Soares. Que é o Omar Soares respondeu. Sandra, sim. Sim o que, caralho? Era mentira que o William ia estar. Isso foi horrível, decepção. Sim. Aqui ele confirma então que o Levi não estará na peça. Ah, gente. Se alguém ainda acha que o Levi vai estar em perfume de Gardênia. Senta e chora. Porque não é... Não, 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 não. Não, não vai estar... Gente, quando ele vai? Gente, que contramão seria ele agora na Itália? Aí voltar para o México e depois voltar para a Itália? Porque a gravação não vai acontecer em uma, duas semanas. Vai no mínimo um mês, um mês e meio para gravar. Daqui um mês a peça vai acabar. E aí, eu te pergunto. Que história é essa, poxa? Então, essa história que o Levi vai estar aí nessa peça já é, olha. E, inclusive, hoje... Aqui é o David Zepeda e a Araceli Arâmbula, hoje, numa coletiva, nos bastidores de perfume de Gardênia. David Zepeda gerou polêmica. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, eles estão lá. Aí, o Sepórtas lá, todo mundo está lá e grita beija, beija, beija. E aí, eles vão dar um beijo. Olha só. Beijo, 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 beijo. Ó, deram um beijo. Deram um beijo. Isso fora da peça, né? Mas, repara o que o David Zepeda vai fazer agora. Davi Zepeda limpou a boca depois de beijar Araceli Arâmbula. E aí, meu povo? E aí, meus cupins? O que aconteceu ali? Me contem. Por que ele limpou a boca depois do beijo? Muitos dizem que provavelmente ele limpou porque talvez o batom dela ficou na boca ou o gloss que ela usa lá. E daí, como ele ainda estava tirando foto, para ele não ficar com a boca de batom. Ele só deu uma passadinha para tirar assim. Mas, tipo, porque eu acho assim, que se fosse nojo do beijo, ele ia fazer assim, ó. Ia dar uma limpada forte, né? E não, ele só passa um dedinho assim, né? E aí? E aí, claro, já gerou especulações. Estava todo mundo comentando. E aí, claro, já gerou especulações.